Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre música e pluralidade cultural. Prof. Routinéia aqui com vocês e o nosso querido intérprete, Natan, aqui com a gente. Oi, Natan! Vamos juntos? Então, os objetivos da nossa aula. Perceber a miscigenação musical brasileira, perceber essa mistura de povos, de cultura que nós temos no nosso país, na nossa música brasileira e apreciar um pouquinho da música brasileira. A professora vai desafinar um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Quais os estilos musicais brasileiros você conhece e qual você mais aprecia? E aí, qual que você mais gosta? É um samba, um pagode, um rock, enfim, o que você gosta da música popular brasileira? Que estilo musical que você prefere? Então, anota aí, tá bom? E espero que você coloque aí para você lembrar e vai escutar depois essas músicas, tá? Esses estilos aí, bem diferentes da nossa cultura, né? Da nossa música brasileira. Então, um dos estilos, né? O choro, conhecido também como chorinho. É uma música instrumental brasileira que tem influência na música africana e europeia. Nos seus instrumentos tem flauta, tem cavaquinho e violão. A improvisação faz parte do choro. Que desafios que estão a bailar representantes desse estilo, né? Então, a gente tem exemplos aqui da Chiquinha Gonzaga e o Pixinguinha. Então, são representantes da música do choro, que é uma música que é só instrumental, né? Ela não tem letra e ela tem a improvisação, né? Para que os casais, quando estiverem bailando ali, dançando, que eles se desafiem a mudar ali os passos, né? Então, é bem bacana, bem bonito. Então, a Chiquinha Gonzaga, né? Compositora, instrumentista e maestrina brasileira. Então, na sua época, ela rompeu muitas barreiras. Foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela conseguiu, né? Estar à frente do Marquessa brasileira, quando era um espaço muito masculino. Então, uma grande representante da nossa música. Bom, essa música, né? Não é um choro, mas é uma música da Chiquinha Gonzaga. Então, eu vou cantar aqui um trechinho para vocês, tá? Se eu desafinar, não liga não, tá bom? Oh, abre alas que eu quero passar, né? Oh, abre alas é uma música carnavalesca. E fez muito sucesso e até hoje ainda toca, né? A gente escuta essa música da Chiquinha Gonzaga. Pixinguinha. Então, maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador. Então, também um grande artista, né? Compôs várias músicas também. E uma música dele, né? Um trechinho para vocês. É o Carinhoso, tá bom? Então, vamos lá. Preparado, Natan? Então, vamos juntos. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos brilham sorrindo E pelas ruas vão E assim vai, gente. Só um trechinho aí Para eu não desafinar muito, tá bom? Então, a música brasileira tem também o nosso samba, né? Que é tipicamente brasileiro. A gente não sabe a origem certa do samba. Mas ele nasceu aqui no nosso país, né? Então, é uma mistura que tem influência da cultura africana. O cantor e compositor violinista Donga, né? É uma grande referência Porque ele foi o primeiro samba gravado Pelo telefone. Então, eu considero o primeiro compositor de samba gravado Pelo telefone em 1917 Instrumentos, né? Que o samba usa Pandeiro, acuíca, tamborim, gonzá, né? O surdo, o violão E o cavaquinho Então, são vários instrumentos E tem essa mistura, né? Da cultura europeia E da cultura africana Essa batida também de tambor, né? E no nosso país temos uma grande festa, né? Que é o carnaval Que, qual é a música predominante no carnaval? O samba, né? Então, vamos lá Então, pelo telefone Um trechinho pra vocês Depois a gente pesquisa na internet Vejam lá, né? Pra ouvir sem ter a desafinação da professora, tá bom? Então, escuta lá Que é bem legal vocês pesquisarem essas músicas depois, tá? Então, vamos lá O chefe de polícia mandou me avisar Que na carioca tem roleta pra se jogar Ai, ai, ai Põe as mágoas para trás, ô rapaz Ai, ai, ai E assim vai, tá bom? Então, pesquisem lá o Samba do Donga Pelo telefone, tá? Então, agora uma atividade pra vocês Então, faça uma pesquisa com seus colegas E ou familiares De qual estilo da música brasileira eles preferem Anote no seu caderno, tá bom? Então, pergunta aí pro pai, pra mãe, pra tia Quem tá em casa com vocês Ou quando vocês forem ali, né? No Meet com a professora Pergunta também pros colegas Faça aí esse debate De qual é as músicas, né? Que cada um prefere Pra gente ver essa diversidade Porque cada um tem a sua identidade, né? A sua preferência E isso é muito legal Então, um tempinho pra vocês fazerem a atividade Então, um tempinho pra vocês 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 E aí 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 E aí, capricharam? Fizeram essa pesquisa? Muito legal. Se não deu tempo para fazer agora, depois veja lá no Meet ou com seus familiares, tá bom? Mas anota aí para vocês verem essa diversidade musical de estilos que cada um tem a sua preferência, tá bom? Então, bossa nova. Um novo modo de tocar e de cantar. Década de 1950, seus representantes. Nós temos o Tom Jobim, compositor, pianista, cantor, maestro, violinista e arranjador. Então, um multiartista. Vinícius de Moraes, poeta, cantor, compositor, dramaturgo, jornalista também, né? Uma pessoa cheia de arte na vida, cheia de potencialidades. E a música que marcou o início do bossa nova foi Chega de Saudades. Então, vamos lá, gente. Vai lá. Então, vai minha tristeza e diz pra ela que sem ela não pode ser. Então, um trechinho aí, né? Chega de Saudades. E outra música, né? Desses compositores também. Garota de Ipanema, né? Então, vamos lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem e que passa No doce balança, caminho do mar Desculpa aí a travada, mas faz parte, né, gente? Então, esses representantes do bossa nova Que é um novo estilo de música. Então, bem bacana também o estilo da nossa música brasileira. Então, o baião, gente. O baião também é muito legal, né? Representando aí o povo nordestino. Música brasileira popular, né? No Nordeste. Os instrumentos utilizados, né? Então, a gente tem a viola caipira, triângulo, flauta, doce, né? E o acordeão. Então, flauta, doce e o acordeão. Então, muito, muito legal, assim, muito popular também no nosso Brasil E na região do Nordeste. E o grande representante do baião, né? O nosso mestre aqui, ó, Luiz Gonzaga. O Gonzagão, como ele ficou mais conhecido, né? Considerado o rei do baião, né? Música, duas grandes músicas dele, né? Exemplos, tem outras também. Asa Branca e o baião de dois, né? Então, o baião vai falar um pouquinho sobre o que é um baião, esse estilo, né? Então, vamos lá. É... Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. Mas espera um pouquinho, só um pouquinho, um momento. Vamos lá. Vamos, então, brincar aqui com a caracterização, né? Vou me sentir um pouquinho, o Gonzagão. Vamos lá, com todo respeito, a homenagem aí, né? Ao Gonzagão. Vamos lá. A sanfona, né? Que tava sempre com o Gonzagão. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. Se quiser aprender, é só prestar atenção. Morena, chega pra cá. Muito bem, né? Então, vai falando aí da música do baião. E outra grande música dele, né? Asa Branca. Então, vamos lá. Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação? Muito bem, a nossa homenagem aí ao mestre, né? Gonzagão. Espero que ele tenha se sentido aí homenageado, né? Onde quer que ele esteja. Então, vamos continuar aqui. Então, né? É um trecho da música, né? Do baião de dois, então Eu vou mostrar pra vocês Como se dança um baião Se quiser aprender Favor, prestar atenção E o triângulo ali ilustrando, né? Que é um dos instrumentos do baião Então, arte em ação Eu adoro esse momento, gente É muito legal Porque é a hora que vocês vão pôr em prática O que vocês aprenderam na aula, tá bom? Então, escolha um instrumento musical Utilizado na música brasileira E desenho no seu caderno Pode misturar outras técnicas Como colagem, pintura, tinta guache Lápis de cor, canetinha, né? Os materiais que vocês tiverem aí Pra fazer esse desenho do instrumento musical Boa criação Lembrando que a gente tem uma diversidade incrível, né, gente? Pandeiro, sanfona, triângulo, flauta doce Tem muito instrumento aí bacana Que vocês podem desenhar, tá bom? Até daqui a pouco Música 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 Capricharam aí na escolha? Muito bem Se não deu tempo de terminar, já sabem, né? Depois vocês terminam a obra de arte de vocês, tá bom? Não vai deixar pela metade Música Música Não falamos sobre todas, não falamos sobre todas, porque é muito rico Tem muitos outros, né, estilos musicais Então, no nosso país é rico em ritmos e estilos musicais Nessa aula vimos alguns como o choro, o samba, né? A bossa nova, o baião Essa variedade, essa variedade, essa variedade tem forte influência de várias etnias que pra cá vieram Ampliando a nossa diversidade cultural e a nossa identidade nacional, né? Então, o nosso país é rico em miscigenação O que é isso? É essa mistura de povos diferentes, de etnias diferentes, né? São os nossos povos Essa mistura foi criando esse colorido, né? Esse som muito diferente na nossa música Então, a gente tem o samba, a gente tem muitos estilos, né? O baião, bossa nova, né? Então, são vários estilos diferentes aí na nossa música brasileira Então, se você gostou aí de um desses estilos, não conhecia Pesquisa mais, que é muito legal conhecer a história dos artistas Ouvir essas músicas, tá bom? Então, faça uma pesquisa bem bacana aí Que você vai apreciar e vai descobrir muita coisa interessante, né? Da nossa música brasileira Espero que vocês tenham gostado, né? Nesse vídeo, nós falamos sobre música e pluralidade cultural Até breve Tchau!